Eu quero agradecer aos amigos que estão comprando o material esportivo que faz parte do meu trabalho junto com o meu tio de consideração. Estou vendendo material esportivo de futebol, basquete, automobilismo, outros esportes. E o apoio de vocês para que esse trabalho continue crescendo é muito importante. Por isso, veja a mensagem descrita nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Felicidades e alegrias para o povo brasileiro.